Oi meus amores, voltei com mais um novo vídeo pra vocês, tá? O vídeo de hoje eu vou falar sobre os médicos. Eu vou voltar nos médicos de novo, tá? Porque, como eu falei pra vocês ontem, eu não estou bem dentro desses 4 dias, né? Desde domingo. Então, eu não tô bem, né? Eu, pra eu ficar melhor, pra não tá preocupando ninguém, não tá me machucando, não tá preocupando eu mesma. Eu decidi voltar nos médicos de novo, tá? Foi como eu falei pra vocês num vídeo aí, eu não lembro qual, mas eu falei pra vocês que o médico é muito importante, né? Quando a gente tá com depressão, o médico é muito importante. Só que eu falei pra vocês, assim, que os médicos me ajudaram bastante. Só que os remédios já não fizeram tanto efeito, que nem eu esperava que fosse fazer. Só, qual era o meu? Era pra eu ter voltado no médico de novo e eu não voltei. Eu só fui acompanhada pelo psiquiatra e não fui o psicólogo, não fui. Tava tudo marcado, tudo certinho, não deu pra eu ir, né? Não voltei pra trocar os remédios, que era pra eu ter voltado e daí foi uma agonia. Daí eu comecei a enrolar tudo, que eu não fui nem pra um nem pra outro. Mas quando foi ontem, eu conversei com o médico. Eu não fui, como eu falei pra vocês, que eu tenho dificuldade de ir no médico, né? Através da depressão. Então, meu marido foi, conversou com o médico. Aí a gente, ele conversou lá com o médico, explicou tudo certinho lá o médico. Aí o médico passou o encaminhamento pra o psiquiatra. Então, essa semana não, mas pra semana já vai ser marcado. Aí eu vou à consulta do psiquiatra, vou... Eu acho que deve ser o mesmo, né? Ou pode ser outro. Vou contar tudo que tá se passando. E daí ele vai, eu acho, eu creio, que daí ele vai passar novos remédios pra eu controlar tudo. E daí ele vai caminhar eu pra um psicólogo, que eu não fui. Então, o que é mais importante é ser acompanhada por um psicólogo também. Eu não fui caminhada por um psicólogo, né? Tanto porque não deu naqueles meses lá. Então, eu vou ter que voltar tudo de novo. Eu vou voltar aos médicos, porque eu tô precisando, meus amores. Médicos dos médicos é aquele de cima. Só Deus, que é quem pode curar, quem pode libertar, quem pode salvar, quem pode curar as feridas, é aquele de cima. Médicos dos médicos não tem aquele de cima melhor. Então, primeiramente, Deus. E segundo, os médicos daqui na Terra, a gente tem que procurar também. Que a gente tem que ver a melhora da gente, né? Então, é isso que eu vou fazer, tá? Porque eu não quero que ninguém chegue pra mim e diga que eu tô chata, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não quero tá preocupando ninguém, tá? Muito menos os meus familiares. Então, eu decidi procurar os médicos de novo pra ver como é que vai ficar. E daí tá nas mãos de Deus, né? Então, eu vou procurar os médicos de novo. Aí, já tá pra ser marcado. Eu só tô esperando agora a enfermeira ligar pro meu esposo e dizer, olha, já tá marcado. Manda a André aí, tal dia. Ainda só tô esperando agora. Ela já tá com os papéis, tá tudo certinho lá nas mãos dela. Só tô esperando a marcação. E do vídeo, um vídeo aí que eu fiz, eu falei sobre vocês da ultrassom que eu fiz. A ultrassom acusou gordura no fígado. Só que é um pouquinho de gordura no fígado. Não é muita coisa, sabe? É pouquinho. Aí, o médico também, eu conversei... O meu esposo conversou com o médico sobre isso. Aí, ele disse que eu preciso fazer regime. E preciso fazer a caminhada que eu disse a vocês. Então, eu tô aí resolvendo pra comprar um sapato. Comprar umas roupas pra mim de caminhada. E vou fazer caminhada, tá? Então, essas são as minhas duas novidades que eu tenho pra vocês, né? Vou voltar ao médico. E minha ultrassom só deu isso. Então, vocês não se preocupem que eu tô bem. Graças a Deus, vou ficar bem através de tudo isso que tá acontecendo. Mas eu vou ficar bem, tá, meus amores? Então, o vídeo de hoje é falando sobre... Vou voltar aos médicos de novo. Então, espero que vocês gostem do meu vídeo. Deixa aquele lá que eu amo. Se inscrevam. Ativa o sininho pra ficar todas as notificações do meu vídeo chegando. Tá? Pra quando tiver um vídeo novo chegar no celular de vocês, tá? Não se esqueçam de ativar. Deixa aquele que eu amo. Eu amo aquele lá, hein? Então, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!